Que magia é essa em que um artista sobe a um tablado ou encara uma câmera e desdobra as fibras do seu coração para nos contar uma fábula? Que sabemos que é apenas uma representação, mas todos nós acreditamos. É, um mistério que começou com o teatro e atravessa os tempos. No centro de tudo isso estão os atores, que são a alma dessa arte milenar de nos contar mentiras que encerram grandes verdades. Representar. Esse é o ofício da nossa convidada de hoje. Ela é Camila Morgado. Legenda por Sônia Ruberti Bem-vindo ao Persona, Camila Morgado. Camila, é uma honra ter você aqui com a gente. A honra é minha. Muito obrigada pelo convite. Adoro o programa de vocês. Muito graças. Maravilha. Bom, Camila, você é uma atriz que passou por várias fases em relação à construção das suas personagens. E hoje em dia o teu processo é um pouco mais leve. Mas você já chegou a carregar pastas com diários e cadernos para cada trabalho seu. Então, para a gente começar essa conversa, conta para a gente como é que é a tua forma de pensar cada papel. Difícil, assim, falar, responder essa pergunta, porque é um processo muito complexo, né? O processo do ator, do artista, quando está desenvolvendo a construção, trabalhar com a criatividade, né? Quando a gente pergunta o que é criatividade, ninguém sabe o que é, né? A gente sabe, assim, coisas que ajudam a gente a ficar mais criativo. Agora, isso não é uma cartilha, não é que vai dar certo. Mas hoje em dia, eu acho que com a maturidade, eu acho que eu fiquei muito mais leve, assim. Eu fiquei mais segura da minha profissão. Eu acho que isso ajuda muito o nosso processo enquanto artista, né? Que à medida que a gente vai se relacionando com o nosso modo de viver, hoje em dia eu sou uma mulher que eu estou com 48. Então, também esse lugar de o que é uma mulher com 48 anos já mudou muito. Hoje em dia, eu sou uma mulher muito diferente de quando eu era, por exemplo. Quando você falou dos cadernos lotados de coisa, isso eu fiz na Casa das Sete Mulheres, em Olga, meus processos teatrais. E eu fui percebendo ao longo da vida que pode ser diferente e que eu vou funcionar do mesmo jeito. E é uma libertação. É uma libertação porque você ter segurança também não quer dizer que você vai acertar, mas quer dizer que você fica mais cômodo naquele lugar que você exerce da tua profissão. É muito bom. Camila, você revelou recentemente que durante as filmagens do Até Que a Sorte Nos Separe 2, lá em Las Vegas, você encontrou com o Jerry Lewis e ficou na maior tietagem com ele, porque era um ídolo da sua infância e tal. Como é que foi isso? E que outros atores ou atrizes despertavam a tua atenção na infância? Vários. Com o Jerry Lewis foi uma coisa... Porque como fez muita parte da minha infância, era a Sessão da Tarde, eu vi vários filmes dele. Quando eles me falaram que ele ia fazer uma participação no filme, eu quase caí para trás. Eu falei, não acredito. Foi muito interessante eu conhecer, claro que, obviamente, que eu conheci como Tieti. Eu acho até que eu fui um pouco ostensiva ali na minha tietagem, porque eu fiquei obsessiva, sabe? Eu fiquei assistindo a cena junto com um público imenso. E assim... Então, eu me lembro que chegou uma hora, chegou uma hora da gravação, que ele começou a me perceber. Ele fazia assim, ó. E ele me viu assim o tempo inteiro. Chegou uma hora que eu não sei como ele não estava me xingando, porque eu me via a fã obsessiva, que não tira o olho da pessoa, né? Eu tenho muitas fotos dele. Eu fui realmente uma pessoa que... Não desejada naquele set, porque foi muito chato para ele. Mas eu já tive isso com algumas pessoas. Uma vez, eu era estudante de teatro no Rio de Janeiro e eu descobri que a Pina Bausch... Imagina, a Pina Bausch, gente. A Pina Bausch faz parte da formação do nosso processo, assim como o Jerry Lewis. E a Pina Bausch, eu era muito jovem e ela ia dar uma palestra, eu acho que num jornal lá no Rio de Janeiro, num auditório. Eu não sei porquê, não tinha tanta gente assim. E eu fui logo, achando que ia ter muita gente, eu fui logo a primeira a chegar. E no que eu chego, eu entrei no elevador, de repente entra a Pina Bausch. Eu estava sozinha no elevador, acho que com uma amiga, eu não lembro. Entrou a Pina Bausch. No que ela entrou, eu não consegui falar, eu perdi a voz. Eu até hoje, eu me arrependo, porque eu falo, meu Deus, como é que eu fui perder a voz com a Pina Bausch dentro do elevador? Eu falo, não me lembro, acho que três andares, que foi a melhor coisa da vida e os três andares mais angustiantes, porque eu tentava falar e não conseguia. Eu me lembro só de me emocionar profundamente. Ela deve ter falado, que louca é essa que entra no elevador e começa a chorar. Eu tive isso também quando eu vi Marília Pera fazendo Calas. Eu também era uma estudante de teatro, a gente é muito efusivo, a gente é muito visceral, então a gente se joga no chão e fala muito obrigado. E eu era esse tipo de estudante. Então, quando eu vi também a Marília fazer, a Marília para mim era uma atriz maravilhosa. Quando eu vi a Marília fazendo Calas, também foi um processo que me emocionou muito. E quando eu fui falar com ela, eu me lembro que eu me emocionei tanto que até minha lente saiu do olho. Então, você vê o nível da pessoa. Que bárbaro. Camila, e é comum que atores que se interessem por teatro sejam porque assistiam teatro na infância? É o teu caso? Não, não. A minha infância... Bom, eu sou de Petrópolis, que é uma cidade... Eu acho que na minha época eu devia ter cento e pouquinho, 150 mil habitantes. É uma cidade pequena, hoje em dia ela está bem maior. Mas, você vai a Petrópolis, é uma cidade interior, mas a minha cidade do interior é diferente da cidade de Petrópolis. Que é uma cidade... Eu venho de uma casa de vila. Então, não tinha nem paralelepípedo ainda na minha vila. Era barro, era terra. Então, eu tive uma infância onde o universo da fantasia... Sabe esse universo de... Um universo bem popular de histórias, de sacia, história de espíritos, histórias com árvore no quintal, todo mundo passando em cima da... Eu não tinha playground. Minha infância foi em cima de uma árvore, brincando com cachorro, jogando bola na terra. Então, foi fazendo circo, brincando de circo. Eu acho que a minha necessidade, a minha descoberta, porque como eu venho desse lugar, meu pai comerciante, minha mãe dona de casa, eu não tinha nenhum exemplo para saber que era isso que eu queria. Mas eu acho que veio por uma necessidade, só que eu não sabia expressar. Porque eu me lembro, assim, de muito pequena, eu já pensando coisas, assim, da vida, do indivíduo, questões muito existenciais que eu não conseguia responder. E aí, meu pai me colocou. Ele falou, eu tenho um amigo que tem um grupo de teatro para adolescentes. Eu vou te colocar lá. E me colocou. Mas foi uma catástrofe, minha primeira, porque eu era muito tímida. Muito tímida, muito tímida. E eu me lembro que eu colocava o texto assim na frente por vergonha de ter que falar o texto. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria, mas eu não conseguia. E eu me lembro também que eles me colocaram em aula de dança, porque eu era apaixonada por balé, por dança, e fiz um tempo. Ali já era mais fácil, porque era grupo, eram muitos ensaios, não tinha essa coisa do texto. E eu me lembro que uma vez o professor pediu para a gente escrever uma carta, porque a gente ia fazer uma apresentação. Nunca vou me esquecer disso, porque depois eu encontrei essa minha professora e eu já estava na TV, já tinha feito um... A minha carreira já tinha se transformado. E ela falou, Camila, eu lembro dessa sua primeira carta. Engraçado que eu nem lembrava disso. Estou lembrando agora falando com vocês. E era uma carta que eu falava para a gente se expressar como a gente se sentia depois da apresentação. E eu falava, não existe outro lugar melhor do que esse. E ela me lembrou e eu falei, olha, porque isso tudo já vai fazendo... A gente vai montando o quebra-cabeça. E aí, depois, quando eu estava naquela fase de prestar vestibular, que eu, não sei por que, achava que eu tinha que fazer medicina e não passei, graças a Deus. Eu sabia que eu não ia passar, mas eu tinha que prestar. É um lugar tão difícil para o adolescente, porque a gente não sabe ainda direito o que a gente quer. E o que foi determinante para você desistir? Eu vi um anúncio no jornal e ali eu já me senti pronta, falando teste para atores para fazer uma montagem daqui a dois meses. E eu fui, passei. Eu já estava pronta, porque eu me lembro que no teste eu já era outra pessoa, eu já tinha na minha cabeça. Não passei para o vestibular, essa é a minha chance, eu não vou desperdiçar e vou. E aí eu não parei mais. É a Moná de Laci nessa história. Aí, logo depois, procurei um curso da Moná de Laci, lá em Petrópolis, comecei a fazer. A gente fez algumas apresentações. Aí, depois, eu comecei a ir para o Rio de Janeiro e eu me lembro, aí volta a cidade do interior. Claro que eu ia para o Rio de Janeiro, meus pais me levavam, eu me lembro, a gente tinha uns parentes em Niterói, mas eu me lembro do centro do Rio de Janeiro, que eu fui me apresentar com algum festival de poesia, acho que no BNDES. E eu fui com a pessoa que eu fazia o curso em Petrópolis, que ela me chamou, e eu me lembro de eu estar no centro do Rio de Janeiro e eu ficava olhando para cima, porque eu nunca tinha visto prédios tão altos. Eu era uma caipira. E eu olhava para aquilo e falava, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu devia ter uns 18 anos, 17, 18. E aí eu não parei mais. Aí comecei a fazer curso livre no Rio de Janeiro, porque também eu fui desbravando a cidade, eu não conhecia. Eu pegava um ônibus, subia e descia, Rio, Petrópolis. Depois me apresentaram para a Casa das Artes Laranjeiras, a Cal. Ah, então é isso que eu queria chegar. Você foi fazer o curso lá da Cal, três anos, eu acho, não é? De curso. Três anos e depois eu voltei. Você voltou. Depois eu voltei para fazer a minha graduação. Mas esses três anos, quer dizer, você ficou indo e vindo de Petrópolis todos os dias? Eu acordava, acho que às cinco. Era tão engraçada essa fase, porque no começo eu subia e descia, eu estudava de manhã e eu me lembro que tinha um ônibus, eu não podia perder esse ônibus, porque se eu perdesse, eu chegava atrasada na aula. Mas, imagina, eu fiquei um ano inteiro pegando esse ônibus, todo mundo se conhecia no ônibus. Chegou no final do ano, as pessoas resolveram marcar um churrasco das pessoas que pegavam o mesmo ônibus, porque era um que trabalhava no centro, a outra que fazia não sei o que lá, o outro que, sabe, no banco, eu na escola de teatro, era mais nova. Eu tenho histórias maravilhosas. Aí depois eu comecei a dividir uma república, fiz parte, e essa fase também foi muito engraçada. Na Cal, nos dois primeiros períodos eu subi e descia, depois eu comecei a dividir um apartamento, era um apartamento de um quarto com sete pessoas, você pode imaginar, era um momento muito peculiar e muito agradável, porque era divertido. São coisas que a gente passa nessa fase, que depois a gente fala, acho que já deu minha cota. Agora, o espetáculo de conclusão do curso foi dirigido pelo Gerald Thomas, e um pouco mais tarde você viria a fazer parte da companhia dele, a Ópera Seca. Claro que a gente tem... Estou vendo maravilhoso, porque a Cal ia fazer 15 anos, e resolvendo fazer uma grande montagem, e chamaram o Gerald Thomas, com a Beth Coelho. Com a Beth Coelho. Eu não acreditava no que estava acontecendo, para mim era tudo incrível. E aí o Gerald fez meio que um workshop, apresentou todas aquelas peças maravilhosas dele, a gente conheceu, porque imagina, eu não tinha tanto acesso assim, então a gente conheceu toda a obra dele, com a Beth, o Gerald tem obras maravilhosas, são incríveis, é de uma beleza. o teatro dele, ele é um esteta, ele é muito poderoso. Então você ter contato, você está recém formada ali, naquele período que você não sabe direito o que vai acontecer na sua vida, e você dá de cara com uma pessoa chamada Gerald Thomas, e Beth Coelho. E aí a gente dá de cara com uma mensagem dele para você. Olha! É difícil falar sobre a Camila em termos rápidos, porque é uma pessoa muito complexa, é uma atriz muito complexa, difícil de definir, porque ela é temperamental, isso é bom. Quando ela entrou na companhia, que foi logo depois da graduação dela na Cal, também dirigida por mim, numa peça do Haroldo de Campos, o Graal, ela já entrou com o pé direito, vamos dizer assim, mas ela foi olhada, vamos dizer assim, pelos profissionais na época, como vamos fazer um raio-x dela, e fizeram, claro que eu também. Então, o chamado mergulho teatral era necessário para tudo. E o mergulho teatral, a vida dela já é um mergulho teatral, então para ela isso não é nada. Ela já vem do mergulho teatral, já veio de Petrópolis para o Rio com o mergulho teatral. então ela trabalhou na companhia de operação, fez, não sei, oito, sete, oito, nove, dez espetáculos, até na Croácia, na companhia de operação, na Dry Opera Company. então é isso, Camila Morrigado, para você. Tô chocada, como vocês conseguiram essas imagens maravilhosas. O Gerald é maravilhoso, está vendo? Eu não falo com ele há tantos anos, que bom, que bom que vocês falaram com ele. Muito obrigada. Agora, o Gerald Thomas é um diretor admirado por uns e nem tanto por outros. Muito polêmico. Ele desenvolve trabalhos onde há um descasamento entre texto e ação, onde o absurdo flerta com o surreal ali naquela coisa. Ele coloca os atores, às vezes, em situações limites. Eu não podia ter tido uma pessoa, um formador melhor do que ele. Eu não podia. Eu não tenho como falar da minha formação sem falar dele, sem falar do Antunes Filho. O Gerald eu fiquei muito mais tempo que no Antunes, mas eles são pessoas que me colocaram enquanto atriz em um outro lugar. Não sei nem se isso é visível para o público, mas, para mim, no lugar interno que eu digo, que é muito diferente. Ter eles como processo de formação é um diferencial para mim. Justamente por isso que você está falando, por ele ser polêmico, porque ele fala assim, a Camila é uma atriz temperamental, mas ele também é. Porque ele tem uma assinatura, ele tem uma autoralidade. Eu tive uma formação, eu sou muito grata, porque eles são artistas maravilhosos. Privilegiada. É, privilegiada, é isso mesmo. E entre a sua formatura e a sua entrada na companhia do Gerald, você veio para São Paulo e passou um ano no CPT. é porque o Gerald, nesse processo do graal, quando ele me chamou, mas eu tenho lembranças que no processo de ensaio, eu me emocionava, porque eu falava, como é que essa menina que saiu dali, que vem desse lugar, está aqui, vivendo esse processo maravilhoso. Eu era tão grata, eu tinha tanta gratidão, porque eu falava, olha o que eu estou vivendo, é bom demais. Era bom demais. Então, eu tentava sugar tudo o que eu podia. Nessa peça, o Gerald selecionou alguns atores e falou, vocês têm que fazer parte da companhia Dry Opera. Eu quero vocês comigo. Eu não acreditei que eu estava nesse bolinho. Mas acabou que, por patrocínio, por falta de recurso, a gente ficou para um depois. E o depois no teatro, a gente nunca sabe se vai acontecer ou não. No nosso país, a arte é uma coisa difícil ainda. Enfim, e aí, eu me lembro que nisso também, as pessoas da CAL foram essenciais, porque elas me ajudaram muito. Porque eu falei, eu acho que vou prestar um teste lá para o CPT, vou para lá. E eles me ajudaram, o Gustavo e o Hermes da CAL, eles me ajudaram muito, porque eles falaram, a gente também vai te ajudar, porque a gente acha que você tem que seguir a carreira. e aí conversaram com o Antunes, o Antunes falou, traz a menina para cá, que eu vou recebê-la, vou fazer um teste com ela. Fiz um teste, foi muito traumatizante, porque tem aquela coisa do mito, que a gente olha e fala, eu estou de frente agora, eu até tenho medo de falar essa palavra mito, porque hoje em dia no Brasil tem outro conceito, mas enfim, eu estava de frente para o Antunes Filho, e eu decorei duas cenas que ele pediu, e eu gaguejava, mas o Antunes daquele jeito que ele era, ele pegou o cachimbo, virou para o lado e falou, faz aí, faz aí que eu estou ouvindo. E eu falei, meu Deus, só de saber que era ele, já dá uns esses vídeos. Como é que eu vou fazer assim? A pessoa nem olha para mim. E quando acabou, ele falou uma merda. Uma rasura. Acabou comigo, eu fiquei arrasada, eu tremia tanto, eu não conseguia fazer nada direito. Ele falou, mas eu vou dar um jeito em você. Aí ele me chamou para fazer parte lá do Centro de Pesquisa Teatral, que me deixou muito feliz. Fiz parte durante um ano, eu acho, ao todo. Foi por aí, fiz o CPTzinho, e logo depois o Diário de Voltou para o Brasil. Mas com o Antunes Filho, você disse que você aprendeu a explorar os cinco sentidos para aflorar o sexto. E com o Antunes, eu tive aula com o Antunes, além do CPTzinho, eu também tive o privilégio de ouvir o Antunes falar todos os dias. E o Antunes falava muito disso, porque o Antunes era muito técnico, extremamente. Então ele não gosta dessa coisa de que o ator recebe uma entidade e incorpora. Ele acha que isso não existe, ele achava. Ele acha que quanto mais você... Ele falava, aqui você não vai aprender teatro, aqui você não vai aprender arte, aqui você vai aprender a apurar o olhar, aqui você vai aprender a enxergar melhor, a ouvir melhor, a perceber as coisas de uma forma melhor, fazer as perguntas, aprender a questionar. E, a partir disso, ele achava que, se você apura os cinco sentidos, você tem esse sexto sentido que é... Enfim, eu estou falando da minha maneira, eu nem sei se era isso mesmo que ele falava, mas foi assim que eu traduzi. Ele achava que é esse sexto sentido, que as pessoas chamam de intuição, ela aflora de uma outra maneira, que é o que dá talvez essa autoria, que faz um diferencial de cada ator, de cada artista. E, realmente, eu concordo, eu acho que ele me ensinou muito. Primeiro, a disciplina, porque o Antunes tinha uma disciplina que era praticamente militar, que não combinava comigo. E aí eu volto para o Gerald, porque ele falava, Camila, uma atriz temperamental, eu acho que sim, porque para mim era muito pesada aquela disciplina, ele sempre foi, ele usava essa disciplina como uma regra que era intransponível, o que era muito difícil para mim. Por exemplo, eu tinha Maria Jesus, eu sentava na cadeira, eu estava exausta, ele falava, senta direito, eu tinha que ficar quatro horas sentada. Era muito difícil, mas eu me lembro também que eu tinha os diários e depois eu revisitei esse diário e estava lá escrito, eu estou no lugar certo, eu não podia estar em um lugar melhor a não ser aqui. Então, foram formadores essenciais para mim. Muito bem. Aí tudo isso deu uma base muito sólida para o seu trabalho, para o seu início de carreira. Isso transpareceu no seu trabalho, as pessoas viram. Então, era natural que em algum momento a televisão fosse lá te buscar nos palcos. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Ok, voltamos já com a Camila Borgada. Estamos de volta para a nossa conversa hoje com Camila Morgado. Camila, depois da sua formatura no curso da calça, você ficou um bom tempo fazendo só teatro. A televisão e o cinema não estavam nos seus planos? Não, porque eu vivia teatro. A televisão, acho que sim, mas não era algo que eu achava que eu fosse fazer, porque... Pelo menos não de imediato. É, eu estava num trabalho, aí emendava no outro, fiquei muito tempo na companhia do Gerald. Eu respirava teatro mesmo. É, é. E como estava sempre num trabalho atrás do outro, eu fui fazendo teatro e era o que eu sabia fazer, era de onde eu estava. Mas, mas, tem sempre um mas, num certo momento a televisão foi lá e te pegou realmente. Olha só os depoimentos que a gente tem sobre isso. Então, eu assisti a Camila na peça dela de formatura. Tinham, assim, atores maravilhosos, começando, mas o meu olho não saiu dela. Assim, um encanto, sabe? Aquele magnetismo já me chamou. E, acho que logo depois, ela me ligou, eu liguei para ela para pegar o material dela, para apresentar para o Jaimon Jardim. Mas, daquela novela, não tinha personagem, mas o Jaime já ficou encantado com ela. Em seguida, surgiu o trabalho da Casa das Sete Mulheres. E a gente chamou várias atrizes do Brasil inteiro para fazer o teste para a Manuela. Foram testes muito bons. Agora, o da Camila era impressionante. Era ela. É assim, ela era a Manuela. E foi um trabalho maravilhoso. Tia Antônia, quem é Giuseppe Garibaldi? Um italiano. Camila, o que dizer de você, da minha Olga, de tantos personagens lindos que a gente trabalhou juntos? Você sabe que eu sou uma pessoa muito fiel a pessoas que, de alguma forma, deram vida a personagens tão importantes da minha vida. e você foi uma pessoa que foi, é e vai continuar sendo uma das grandes atrizes para mim desse país. Queria que a gente trabalhasse muito juntos e dizer que você é muito querida e muito amada por todos, tá bom? Um beijo no teu coração. Sempre, sempre juntos. Beijo. E eu quero ser amiga dela para o resto da minha vida e vou continuar assistindo ela sempre porque é um encanto. Beijo. Ai, beijo, Fridinha e Jaime. Gente, eu não estava preparada para isso. Eu devia ter trazido lenço, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Que depoimentos lindos. Ah, Frida é essa pessoa maravilhosa. E o Jaime nem se fala porque eu fui descoberta para o grande público. Foi através do Jaime ao Jardim. Outro dia encontrei a Maria Adelaide. Ela falou, não se esqueça que eu te apresentei pela Maria Adelaide também. Porque as pessoas são ciumentas. A gente não pode esquecer. A Frida foi, ela estava me vendo numa peça de Harold Thomas e ela me chamou para fazer. Ficou encantada. Eu fiz um teste. E eu me lembro que eu acho que era uma novela, o Clone, da Glória Pérez. E ia ter uma terceira fase. Ai, o Jaime ficou encantado. Falou, você vai entrar na terceira fase. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. mas acabou que não teve terceira fase. E ai, eu fiquei muito desiludida na época. Eu falei, poxa, não aconteceu. Mas ai, um belo dia, naquele, sabe, quando a gente acha que a vida acabou, que você está desempregada, porque a nossa carreira é sempre assim. Uma hora você está empregada, outra hora você está desempregada. Ai, o Jaime me chamou para fazer um outro teste que não era para a Manuela. Eu não sabia para o que era. E ai, fiz o teste. E eu me lembro que no teste eu já senti um certo, umas fofocas, umas pessoas se cutucando, falando coisas quando acabou o teste. Ai, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa que eu não entendia muito bem. E fui embora. Depois de uma semana, ele me ligou e falou assim, vem para o Rio. Eu estava até viajando. Ele falou, vem para o Rio correndo. Eu preciso te falar uma coisa. No que eu cheguei, ele falou, você vai fazer. lembra aquele papel que eu te prometi? Então, mas só que não é esse. Eu falei, ah, ele falou, é a protagonista. Mas na hora, não caiu a ficha o que era uma protagonista. Porque eu fiquei tão... Quando ele falou Manuela, eu não acreditava no que estava acontecendo na minha vida. Porque aí mudou radicalmente. Me lembro que a minha mãe, em Petrópolis, quando apareceu o primeiro capítulo, porque eu também sou muito discreta, então eu não falei muito. Eu esperei estrear. Quando estreou o primeiro capítulo, minha mãe falou, Camila, eu não consegui assistir direito. Meu telefone não parou de tocar. E ela, todo mundo falou, eu estou vendo sua filha, eu estou vendo sua filha. E ela falava, ficou impossível, eu quero ver de novo. Porque todo mundo ligava, falando, eu estou vendo a sua filha na minissérie. A vida muda, né? Bom, logo em seguida, como o Jaime Monjardim falou, você encara mais uma atuação como protagonista, dessa vez no cinema, interpretando Olga, Olga Benário, no filme Olga. E aí, utilizando a palavra que o Gerald usou, esse papel exigiu de você um profundo mergulho. Mas qual foi a tua primeira impressão quando você leu o roteiro? Que eu não ia conseguir fazer. Jura? Eu falei, isso é muito grande para mim, não vou conseguir. Na época, eu tinha, acho que 27 ou 28. Era uma coisa, tudo era muito novo para mim. Eu não sabia se eu ia dar conta realmente. e o medo do fracasso, que é o nosso grande, o nosso vilão aqui que fica falando, vai que dessa vez não dá certo. É medo, medo, medo. Total. Mas foi através desse medo que eu consegui também fazer, realizar, porque é bom ter medo. Se a gente trabalha com ele de uma maneira bacana, ele é essencial para você até ter um senso crítico, porque imagina se você achar que você consegue tudo. Até hoje eu falo, agora eu estou em cartaz, eu tive muito medo também de fazer uma peça do Nelson Rodrigues. Mas no Olga, é porque era muito grande. Eu fiquei cinco meses nesse filme, envolvida com esse filme. E ela passa por um processo imenso. Apesar da Olga ter morrido muito jovem, era um processo grande de filmagem e de preparação. Eu fiquei dois meses e meio me preparando, dois meses e meio filmando. de certa maneira muito magra, eu já era muito magra, sem cabelo, perdão, Atílio, mas eu estava completamente careca, muito, muito destruída por aquele processo. Muito envolvida. muito envolvida, magérrima. E o final da Olga é aquele final que é trágico. As pessoas olhavam para mim, achavam que eu estava passando por algum tratamento e eu falava, gente, só acabei a filmagem, é só isso que aconteceu. Só estava trabalhando. Ainda dentro desse assunto do Olga, quer dizer, você raspou a cabeça, ficou que nem eu, carequinha, abriu mão de toda e qualquer vaidade e você chegou até a estudar profundamente o contexto político da época. Você foi para Cuba. Pois é, era muita coisa para aprender em muito pouco tempo. Lá em Cuba foi muito legal porque toda aquela cidade ainda, eu não sei hoje como está, mas naquela época já estava uma mudança, mas eu ainda podia ver, não tem outdoor sobre a Revolução, tudo é ainda a Revolução. Eu não sei hoje como é que está. E como ali a biografia do Fernando era todo esse lugar político, da revolucionária, eu não conseguia ver aonde ela estava, sabe? Eu não conseguia palpar essa pessoa, eu não conseguia entender quem ela era. Foi até que eu vi o livro das cartas que a Anitta fez. Anitta e eu acho que a Dona Lígia também, a Tia, eu acho que as duas. Agora eu não me engano se foi a Dona Lígia e a Anitta ou só a Anitta. São todas as cartas que o Prestes trocou com a família, com o Olga. E foi esse livro, eu e Caco, a gente estudou muito esse livro, que aí a gente conseguiu entrar nesse universo, porque eram cartas muito pessoais. você conseguia entender aquela pessoa, você conseguia ver. E olha só quem te mandou uma mensagem. Então, eu conheci Camila como espectador, assistindo as peças que ela fazia na companhia do Geralt Thomas, já era fã. Sempre achei a Camila, porque a Camila imprimia uma dimensão inaugural, assim, no palco. E depois assisti Camila quando ela estreou no audiovisual, acho que foi a estreia dela no audiovisual, na Casa das Sete Mulheres, que também fiquei abismado, assim, acho que ela também inaugurou uma outra dimensão, assim, de interpretação no audiovisual. Então, quando eu a conheci no trabalho, em Olga, foi na condição de fã, assim, sabe? Meio nervoso. E uma curiosidade legal, assim, boba, mas legal, é que a gente tinha uma cena que a gente tinha que ficar completamente nus, um de frente para o outro, bem próximos, assim, ajoelhados em cima da cama, enquanto eles marcavam a luz. Nós dois éramos somos, muito branquinhos, assim, então tinha uma luz difícil para fazer. Então, a gente tinha, sem combinar, claro, mas a gente mantinha o olhar, porque a gente não tinha para onde fugir, a não ser que fosse para dar um... para dar uma vistoriada, assim. Então, a gente ficava mantendo o olhar, assim, sabe? Em formas de respeito, assim, pelo outro, e durante muito tempo, e tendo que criar um assunto, desde esse trabalho com Camila, é o tipo de parceira... Tem jeito, né? A gente ter uma intimidade, assim, estabelecida já. Eu sempre fico muito feliz quando sei que a Camila está num projeto que eu estarei, e sempre me sinto muito honrado, confiante. Fora que ela é muito divertida, né? Muito bagaceira. Te amo, Camilota. Ai, o Caco. Olha, Caco, que lindo. Eu sou muito fã do Caco. Muito. Ele é um ator estonteante, um ator, uma potência, faz o que ele quiser. Faz comédia, faz drama, faz tragédia. Ele é incrível. E eu e o Caco, a gente tinha uma... uma construção muito próxima, que era uma construção meio que a gente sofria um pouco para construir os personagens. Agora, você é bagaceira? Os amigos íntimos podem dizer. Eu acho que eu adoro me divertir, sim. Eu sou uma pessoa... Mas isso eu guardo mais para os amigos íntimos, sim. Sou bastante. Acho que vários... Se vocês pegaram depoimentos de amigos íntimos, eles sabem que sim, que a gente é bem bagaceira. Ator é, né, gente? Todo ator é bagaceira. A gente está falando só de papéis dramáticos. Todo o teu começo de carreira foi em cima de papéis predominantemente, pelo menos, dramáticos, né? Até que um dia você foi convidado para fazer uma comédia e apareceu uma especialista nesse assunto, né? A gente fez um quadro sobre ela. Ah, é? Filha dos atores Manuel Pera e Dinorah Marzullo, Marília Pera pisou pela primeira vez nos palcos aos quatro anos de idade e, a partir de então, a sua infância e adolescência foram marcadas pela participação em musicais e espetáculos de revista. Aos 22 anos, estreou na TV atuando em novelas como A Moreninha e O Cafona. No cinema, sua trajetória inclui grandes sucessos como Bar Esperança de Hugo Carvana e Tieta do Agreste de Carlos Diegues, entre os seus mais de 80 prêmios, recebeu o de melhor atriz da Associação Nacional de Críticos de Cinema nos Estados Unidos pelo filme Pichote, A Lei do Mais Fraco de Héctor Babenco. O talento de Marília se destacou principalmente pelo carisma, expressividade e intensidade que ela imprimia às suas personagens. Camila Morgado teve o privilégio de ser dirigida por Marília Pera no espetáculo Doce de Leite, interpretando seu primeiro papel cômico e faz questão de reverenciar a sua mestra ao dizer que essa experiência deu um novo rumo à sua carreira. Marília, no que que trabalhar com a Marília Pera mudou assim na sua forma de encarar a profissão? Ai, a Marília, uma vez eu falei assim para a Marília, Marília, meu Deus, será que eu sou uma farsa? Ela soltou uma grande gargalhada e falou, talvez sim. Ela ria, ela ria muito da minha cara, assim, a Marília era muito debochada e o mais legal da Marília que era assim, eu ensaiava com ela tudo que eu ia para um lugar que talvez ela chamava de mais de um lugar fácil, ela denunciava na hora. Ela tinha um olho de raio-x, era uma coisa impressionante, eu fiquei muito tempo na casa dela ensaiando e ela falava, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, esse caminho está fácil, não vai por aí, porque esse daí é um tipo de comédia que talvez eu não queira. e ela sabia exatamente o que eu estava construindo, era uma coisa impressionante, pelo fato de ela ter sido essa grande atriz, ela entendia rápido os mecanismos que a gente buscava, sabe? Marília viveu o teatro, a família viveu o teatro, o teatro era a vida dela, não podia ter outro lugar, a profissão era a vida dela, tudo era a profissão, então, era uma pessoa que te ensina muito, né? Com certeza. Bom, Camila, para você interpretar bem aí as suas personagens, né? Você precisa acreditar nelas, defendê-las e também justificar os seus atos. Então, como é que se defende uma personagem que é uma torturadora, por exemplo? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? A gente volta já com Camila Morgado. Pronto, estamos de volta, hoje conversando com a Camila Morgado, Camila Alga Benário era uma resistente, uma vítima. Mais tarde, você iria interpretar o Malgoz na peça O Palácio do Fim. A sua personagem era uma militar que torturava as pessoas, maltratava animais, tal, num contexto, assim, de grande barbárie, né? Qual é o seu processo de entrar no caráter, nos valores de uma personagem como essa, por exemplo? Como artista, eu não posso julgar. não devo, apesar de, claro, quando a gente lê o que essa personagem fez, porque é realidade, a gente está falando de uma coisa que aconteceu, que é a Lindy England, é esse o nome, né? Agora me fale um pouco a memória. Aconteceu que foi lá na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, em Bagdá, eles torturaram prisioneiros de uma maneira horrorosa, se você colocar na internet, você vai ver o que eles fizeram, pirâmide humana, colocavam sacos na cabeça das pessoas, é de uma desumanização atroz, mas ao mesmo tempo, eu tive que estudar um pouco ali quem é essa pessoa, né? Porque a história da menina, da Lindy England, ela é uma menina que ela sonhava como toda menina da idade dela, e ela queria muito fazer uma graduação, estudar, e ela entendeu que se ela servisse ao exército americano, ela poderia depois ganhar uma espécie de pensão, e os sonhos dela estariam realizados, assim ela pensou, só que a vida não é como a gente planeja, e é claro que ela foi para lá, um grupo de soldados foram para lá, e fizeram o que fizeram, e ela se apaixonou por um cara numa patente maior, ela engravida também dessa pessoa, enfim, quando eu li, eu falei, nossa senhora, que história é essa, como que eu defendo esse personagem, eu falei, eu não posso defender esse personagem, eu tenho que fazê-la, quem vai tirar as suas conclusões é o público, meu trabalho como artista é não julgar, eu tenho que botar no palco e a pessoa poder, através do que a gente coloca, refletir, eu acho que o palco é um lugar mais livre que pode existir na nossa vida, na nossa existência, porque o palco, o nosso processo de expressão, ele é tão poderoso, porque ali é o lugar onde tudo é permitido, se tem um lugar onde tudo é permitido, é no lugar da arte. Vamos ver mais um depoimento para você? Vamos. Olá, Camila Morgado, que prazer vê-la nesse programa, saudade, saudade de você quando fizemos juntos Palácio do Fim, eu, você, Vera Holtz e direção de José Wilker. Foi um sucesso extraordinário aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. O sucesso em teatro, pra nós, atores, é sempre mais saboroso. Ele nos atesta para produzir a melhor interpretação e os aplausos do público nos comove e alimenta o nosso ego. Nos preparamos para o teatro e é a ele que nos conduz na nossa carreira. Sei que você agora está fazendo a falecida do Nelson Rodrigues. eu quero que você tenha o mesmo sucesso que tivemos no Palácio do Fim. Eu tenho certeza que assim será, tá? Um beijo grande pra você, minha querida. Sucesso pra você. Um beijo. Ah, um beijo, Petrinho. Que pessoa maravilhosa. Eu dou muita sorte nos meus bastidores porque o Antônio Petrinho é um ator de teatro também, teatro raiz. É um homem apaixonado pelo teatro. e esse elenco, Vera e Petrinho, a gente, a peça era muito densa, muito pesada, mas o nosso camarim, a gente dividia o camarim junto, os três. Era muito divertido. A gente se divertia a valer. Íamos muito. Estou devendo um telefonema para o Petrinho porque eu estou aqui em São Paulo e toda hora eu falo eu tenho que chamar o Petrinho para vir a falecida e acabou que eu, ainda bem que ele falou, vou ligar para ele hoje. Maravilha. Camila, você já falou um pouco de como foi o processo final das filmagens de Olga, mas a gente fica imaginando como é que é o teu dia a dia voltando de uma filmagem, por exemplo, de um dia de gravação da série Sentença que você está fazendo que também é uma advogada que sofreu um trauma ou de Bom Dia, Verônica, que é uma série onde você tem uma personagem que sofre violência doméstica e é bem forte. Como é que é? Bom Dia, Verônica, eu fico muito feliz de ter feito esse papel. Muito, 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 porque eu tive também um retorno no set, inclusive. Quando eu digo retorno, não é depois que estreou, não. Quando eu estava fazendo o personagem, eu e o Du, a gente entendeu o lugar que a gente estava pontuando, a gente entendeu rápido, porque era um lugar urgente, um lugar que precisa ser denunciado, um lugar que a gente precisa dar nome, porque se não der nome, a gente não sabe direito o que é. E eu me lembro que no set, algumas mulheres vieram até mim, algumas chorando, outras falando Camila, eu passei por isso, exatamente essa cena que você acabou de fazer, porque às vezes a pessoa também no set, porque é uma equipe gigante, às vezes a pessoa não tem tempo de ler todos os episódios, está ali fazendo o trabalho que foi dado, e quando você assiste a cena, que você vai se tocando do que você está fazendo. Eu me lembro de muitas mulheres chegarem até mim, teve uma até que não conseguiu mais voltar para as filmagens, não, ela pediu para sair, porque ela se deu conta do que ela estava vivendo. E tem alguém que esteve com você nesse trabalho e que fala aí da sua entrega na personagem, dá uma olhada. Camila, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou um profundo admirador do seu trabalho. Te acompanho há muito tempo, tinha muita vontade de trabalhar com você até a gente se encontrar no Bom Dia Verônica. As suas escolhas fazem muito sentido para mim, a forma como você se entrega nas suas investigações. e dizer que eu fui muito feliz naquele momento de preparação e dos ensaios e da gravação, apesar de ter sido muito difícil, foi muito difícil para mim, um personagem muito denso, tive muita dificuldade de me aproximar até começar as gravações, mas eu sentia muita confiança no trabalho à medida em que a gente se encontrava, que a gente estudava, que a gente trabalhava já nos ensaios. Então, eu acho que a forma tão complexa que foi aquele casal e o tempo que a gente passou junto foi, na verdade, de uma grande beleza de confiança. Eu fiquei realmente muito feliz de poder vir até aqui e falar isso e dizer que eu espero que a gente se encontre novamente e ter uma nova experiência juntos. Adorei. Parabéns. Parabéns pela história, pela carreira. Tchau, tchau. Olha, o Du foi um parceiro maravilhoso porque eu também tenho muita admiração pelo trabalho dele. Acho que ele nesse papel eu nunca tinha visto o Du nesse lugar. Eu falei isso para ele e eu fiquei encantada com o trabalho dele porque eu tinha medo dele no set. Eu falo isso, eu não quero ver o Du, eu tenho medo, eu brinco com a tradução. o Du se transformou, eu vi a transformação. Eu também espero trabalhar com ele de novo porque o Du também é desses atores que ele se entrega completamente para o personagem, sabe? Ele se joga do abismo, ele se joga e no final a gente vê o que vai dar. Ele também vem nesse lugar, eu sou muito fã dele também. Agora, Camila, você declarou que era um sonho seu interpretar um papel rodriguiano, uma personagem rodriguiana, né? E agora você está em cartaz com um dos textos mais famosos do Nelson Rodrigues que é A Falecida. Nós preparamos um quadro sobre especificamente esse texto. Escrita por Nelson Rodrigues em 1953, a peça teatral A Falecida é considerada a primeira de suas tragédias cariocas. Na trama, Zulmira, a protagonista, acredita que morrerá de tuberculose e planeja para si mesma um enterro luxuoso para compensar a sua vida modesta num subúrbio carioca. A obra foi inspirada em uma prima de Nelson que morreu jovem e foi encenada pela primeira vez pela Companhia Dramática Nacional do Rio de Janeiro e tinha Sônia Oiticica no papel central. A reação dos críticos e de parte do público foi controversa, recebendo elogios e algumas críticas que acusavam a peça de ser vulgar, imoral e pessimista. Mas, mesmo assim, a peça acabou alcançando grande sucesso. O texto foi traduzido para o inglês, o francês e o espanhol e teve dezenas de montagens, inclusive no exterior. Foi adaptada também para as telonas, tendo Fernanda Montenegro no seu primeiro trabalho para o cinema. Apaixonada por esse clássico da dramaturgia brasileira, Camila Morgado nos presenteia com uma nova versão de A Falecida e com a sua zumira volta aos palcos depois de dez anos afastada do teatro. Aí, duas coisas. Por que dez anos? Nem eu percebi. Segundo, o que te atrai tanto na obra do Nelson Rodrigues? Olha, dez anos eu também não percebi. Passa muito rápido a vida, né? Passa. Fui emendando um projeto no outro, acabou que quando eu vi por esse tempo todo. O Nelson, o Nelson, toda atora estuda muito o Nelson, né? Na escola, na graduação e é um autor, eu acho que é um dos nossos grandes autores. Quando o Serginho Modena, e nós somos, eu e o Serginho, nós somos amigos há 20 anos. Então, é como se eu estivesse em casa. Quando o Serginho me falou, Camila, vamos fazer a falecida? Eu falei, vamos. Nem pensei, lógico que vamos. Nelson Rodrigues, é claro, eu tenho que fazer Nelson Rodrigues. E toda vez que eu saio da peça, todos os dias, eu falo, que texto? Que texto? Falar o texto do Nelson, parece que ele encaixa na nossa boca, sabe? E é um texto difícil, porque ele tem muita pontuação. Por exemplo, tem uma hora que eu falo assim, mas antes, eu falo para o Tunin, mas antes eu tenho um pedido, ponto, um último pedido, ponto, último, sim, Tuninho, a uma morta não se recusa a nada. Olha como é a construção dele, é uma construção, é quase uma melodia, toda a construção dele é assim, é primorosa, o texto dele é primoroso, e o texto dele é extremamente erudito, só que ele é popular, porque é impressionante como ele chega no público, sabe? Ele tem um poder de comunicação o texto dele. Tem aquele pé na Vila Campista, na aldeia campista. Na aldeia campista, que ele morou há um tempo, é o universo dele, a mulher com tuberculose, ele teve tuberculose, esse universo do futebol, o Tuninho é vascaíno doente, é o universo dele, das tias, o universo desse fanatismo religioso também, que ele coloca muito em cena, dessa sexualidade que é reprimida, dessa opressão que as mulheres sofrem, porque a Zumira fala sobre essa opressão que as mulheres sofrem, desses seres excluídos que não têm voz. Grande Nelson. Grande, salve Nelson Rodrigues. Bom, a gente tem um último depoimento, claro que é dessa pessoa que finalmente te colocou num papel rodriguiano. Camila, essa nossa amizade de quase 20 anos, se não for mais, a gente sempre falou em se juntar e trabalhar junto e a falecida foi um projeto que propiciou isso. Então, nesses anos todos de amizade, eu sempre te admirei muito, a sua grandiosidade como atriz, a maneira como você era imprevisível nas suas escolhas e o Nelson com a sua Zumira, uma personagem tão complexa que eu acredito que somente grandes atrizes como você são capazes de interpretar essa personagem e você fez isso. Então, assim, esse projeto celebra, na minha opinião, a nossa amizade e o teatro como potência. a Camila tem a característica dos grandes atores porque ela consegue trazer a tragédia, o drama e a comédia numa mesma personagem que é uma preposição do Nelson para a falecida porque é uma traje de comédia. Além do mais, por ser a primeira vez que nós trabalhamos juntos, eu aprendi muito nesse processo com você, com o seu profissionalismo, com a sua determinação e observar a sua paixão pelo ofício e o respeito pelo seu ofício. Eu estou muito feliz que a gente está junto. Parabéns. Te amo. Estou passando mal. Meu Deus. Eu amo essa pessoa que está falando. Ai, a gente tem muita história juntos. Então, quando a gente está... Ai... Já haviam trabalhado juntos ou não? Não. Não. Não, eu já vi muito Serginho no palco. Ele como ator, ele é ator, ele hoje em dia ele é diretor. A gente se conhece há muitos anos e a gente passou muita coisa juntos. E eu acho que essa peça veio para colocar a nossa amizade num lugar muito maior. Ai, que difícil. O processo da falecida foi um processo muito intenso. Ai... e foi um processo assim que eu vou guardar para o resto da minha vida. Porque foi um processo pessoal muito intenso, que eu passei por coisas pessoais muito difíceis e eu estava com um amigo em cena que me apoiou. Então, isso não tem preço. agora, ele, o Serginho, como diretor, eu era fã do amigo, sou fã do amigo, sou fã dele como diretor, mas não tinha passado por esse momento. E ele como diretor, ele é um diretor assim que eu quero trabalhar para o resto da vida, porque sabe aquele diretor que tem uma característica que hoje em dia eu escolho pessoas assim para estar à minha volta, que é o afeto. A gente ensaiava em condições precárias. Eu me lembro que eu e Thelma, a gente tinha uma mesa de plástico para ensaiar e a gente não podia sentar junto porque a sua mesa abrinha. Eu comecei falando que foi um processo muito difícil para mim porque eu passei por momentos muito difíceis da minha vida pessoal, só que tudo deu certo. Não tem uma coisa que tenha andado errado e a gente ensaiou com muita dificuldade, a gente passou por um processo difícil e tudo deu certo e foi lindo, foi um processo lindo, inesquecível. Que demais, né? que está aí nos palcos. Camila, foi um grande prazer, uma grande honra ter você aqui no nosso programa. Você nos contou coisas muito íntimas suas, muito gostosas da gente ouvir sobre o seu processo de trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É, e eu acho que eu vou pegar um pouco o gancho do Sérgio quando ele diz que você é uma atriz que vai do drama à tragédia, à comédia, numa mesma personagem. A gente vê isso, que você salta em poucos segundos. assim, então, é admirável de ver. Obrigada por dividir tudo isso com a gente. Muito obrigada e quem tem que agradecer sou eu. Um papo maravilhoso, vocês são encantadores. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada a todos que acompanharam o nosso programa. Até a próxima semana. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. Ei, menina. Agora chora. Marinha, eu sempre não esperava isso. Eu sou tremendo. Não era do ano do nosso poder você chorar desse jeito. Obrigada, foi incrível. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ser chamada. Obrigada. Parabéns para vocês também.